Nós temos dois vídeos aqui indicados pelo Alan, tá? E eu quero começar pra vocês aqui porque eu já comentei que a gente nota que tem uma crise quando o bar tá fechando. Quando os botecos tão fechando. Porque é uma das coisas que o pessoal foge da crise, né? Enchendo a cara. E outra coisa é mercado, né? Mercado. Por incrível que pareça, eu não sei como é que tá na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem mercados falindo. Tem mercados fechando. Então eu não sei. Mas eu quero mostrar um outro indicativo, que é um indicativo muito bom, que é esse indicativo aqui. Que é o indicativo, né? O Fernando Ulrich mostra os indicativos da curva de juros, o indicativo de quando que inverteu a curva de juros nos Estados Unidos, como que tá o preço do dólar em relação ao real. Eu vou mostrar pra vocês aqui um indicativo muito bom, que é a questão das GPs, tá? As garotas de programa, né? Vamos dar uma olhada aqui como que tá. Aqui, ó. Pathy, mês de abril tá muito ruim. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Tem várias pessoas reclamando sobre isso. Tu não é a única. Eu acho que é um mês que não tá muito bom, tá? Dá uma acalmada. Eu acredito que o mês de maio vai ser melhor pós-feriado. Vocês entenderam? Então as garotas de programa. Garotas de programa, né? Como é que se chama garotas de programa hoje sem ofender ninguém? Porque eu não sei, né, cara? Daqui a pouco eu tô ofendendo, né? Daqui a pouco eu tô ofendendo alguém, né? Chamar de gar... Eu chamava, antigamente, eu chamava de prostitutas. Mas o pessoal falou que prostitutas é um nome muito ofensivo. Então é só GP. Então vamos chamar de GP. Vamos chamar de GP porque da onde já se viu, né? Não quero... Longe de mim eu vou ter que ofender alguém. Longe de mim eu vou ter que ofender alguém dessa galera aí, né, cara? Longe de mim. Mas, olha aí, ó. As prima. Prima também. Presença VIP. É o nome? Entendi, entendi. É, tem vários nomes aí, né, cara? Vendedora de prazeres. Vendedora de prazeres. Acompanhante. Mas acompanhante é uma pica, né, irmão? Acompanhante, eu não sei, cara. Leve um acompanhante, né? E veio o ingresso aqui pra aniversário de oito anos da coleguinha da minha filha. Pode levar você e uma acompanhante. Aí como é que eu vou chegar pra minha mulher e falar Amor, eu vou ter que levar uma prostituta junto? Não dá, né, irmão? Acompanhante eu acho que é um péssimo nome. Acompanhante eu acho que é um péssimo nome. Mas vamos dar uma olhada aqui no outro videozinho. Só pra gente dar uma descontraída. Hoje é só pra gente descontrair. Vamos descontrair. Dá uma olhada aqui, ó. O senhor é a favor que se invada terras improdutivas? Sim, está improdutiva. Tipo, um terreno que o cara comprou, mas não usa mais. Sou a favor. Se está lá improdutiva, tem que ser produtiva. E se fosse, por exemplo, uma terra sua que o senhor comprou e deixou lá, não tem dinheiro pra fazer? Não, aí é outra, já é diferente, né? Você é a favor de invadir terras improdutivas? Sou, sou a favor de invadir terras improdutivas. Você é a favor de invadir um terreno que está parado lá e não estão fazendo nada com terreno? Sou a favor. E se o terreno for seu? Ah não, peraí. Calma lá, veja bem. Eu tive aquele ditadinho que o pessoal fala assim, Pô, se você tivesse duas casas, você me daria uma? Sim, eu daria uma pra você, sim. Se você tivesse duas Ferraris, você me daria uma? Sim, daria sim. Se você tivesse duas bolas de futebol, você me daria uma? Não, não. Aí não. Não, mas como assim? Tu me daria uma casa se tu tivesse duas casas? Tu me daria uma Ferrari se tu tivesse a Ferrari? Mas tu não me daria uma bola de futebol? Que é uma coisa muito mais barata do que isso? Não, sim, veja bem, que bola de futebol eu tenho duas, né? Entendeu? Hipoteticamente eu quero o seu bem. Hipoteticamente eu quero que você, eu quero, eu prego que todo mundo deve ser igual, que todo mundo é bonito, que todo mundo é cheirosinho e que todo mundo deveria ter as mesmas oportunidades. Mas agora, no momento que eu estou lá, aí não, aí já não quero. E isso entra muito bem naquela parada das empresas metacapitalistas que eu já expliquei pra vocês. Por que que empresas como a Multilaser, as empresas gigantes, o velho da VAM, o cara da Multilaser, o pessoal das grandissíssimas empresas dentro do Brasil, da Kabum, da Magazine Luiza, essas grandissíssimas empresas, por que que elas pregam dentro do Brasil pra ter mais interferência do Estado, mais intervenção? Não é porque elas gostam de pagar mais impostos, é porque a cada momento que aumenta um pouquinho os impostos, ou que aumenta um pouquinho a dificuldade pras outras empresas, vai aumentar muito mais a dificuldade, pra eles pode ter um degrauzinho. Mas pro cara que tá lá atrás, pro cara que tá lá embaixo, aquele degrau é gigante, tá ligado? É um degrau gigantesco. Então, por isso que grandes empresários dentro do Brasil, grandissíssimas empresas, principalmente aquelas que tem algum tipo de ligação com o governo, elas gostam de ter mais intervenção do Estado. E tem um episódio do Rasta News falando sobre sindicalistas, lá no canal do Brasil Paralelo, onde ele comenta isso, né? Por que que existem grandes, sissíssimos monopólios dentro do Brasil? Existem grandes monopólios dentro do Brasil, porque para o Estado, é mais interessante ter duas, três empresas gigantescas que tem os monopólios, né? Que tem os oligopólios dentro do Brasil, que mandam em certas indústrias dentro do Brasil, é muito mais fácil pra eles controlar apenas duas, três empresas, do que controlar dezenas de milhares de pequenas empresas. Então, eles pisam nos pequenos e ajudam os grandes. E o legal é que o governo do PT, que tá agora no poder, é exatamente isso. Eles pregam que eles vão ajudar o pobre, eles pregam que eles vão ajudar os pequenos, e eles fazem o completo oposto, ajudando única e exclusivamente os grandes e ferrando cada vez mais com os pobres. Então, espero que tenha ficado bem claro isso pra vocês e bora continuar nossa live aqui, tá?